Teve mais novidades ainda, após alguns dias, sobre a situação da Bundy, das demissões, da Final Shape e tal. Então, bora lá. A administração disse que outras alavancas foram analisadas para evitar demissões. Quando os funcionários perguntaram se uma das alavancas era compensação executiva, eles foram informados que não, e que isso não aconteceria na empresa. Comentários, acho que não precisa, né? Se eu não me engano, o Paul Tassi, que escreveu esse artigo aqui, eu vou deixar aqui na descrição, caso você não ver, tá? Ele comentou mais sobre isso, tá? A Bundy me respondeu, após a publicação, para dizer que o Pete Parsons e alguns executivos desistiram dos bônus anuais antes disso. Mas isso não foi compartilhado com outras pessoas da empresa até ontem. Valor em dólares pouco claro. Os milhares e milhões de dólares que eles ganham, enfim, né? Você entendeu? Internamente, ninguém está culpando a Sony por isso, nem mesmo a administração. Alguns funcionários foram informados de que se a compra da Sony não acontecesse, com a atual performance do Dash 2, o próprio estúdio estaria em perigo se eles ainda fossem independentes. Isso é muito arriscado de dizer, véi. É muito medo desse cara. A última vez que eu vi isso aqui foi quando eles falaram que o Dash 2 estava com grandes problemas de manter jogadores, não tinham quase jogadores nenhum, e eles quase fecharam as portas. Foi no ano 1 do D2, véi. Que foi com a DLC do Zilis lá. Acho que foi a única última vez que eu vi isso aqui. Então, tá aí. Não pode ser totalmente confirmado entre todos os funcionários, mas pelo menos para alguns, o diretor de Dash 2, Joe Blackburn, não é realmente considerado um dos culpados corporativos aqui por como as coisas aconteceram. Então, Joe, você está safe por agora. O novo edifício caro era um projeto separado que provavelmente não teria economizado empregos, dado o contexto de quando isso foi elaborado e quando o trabalho começou. Da mesma forma, os 1.2 mil milhões em retenção de funcionários da Sony foram gastos há muito tempo, muitas vezes na compra de ações para os funcionários da Band, que depois foram para a Sony. Não resta nada naquele pote para evitar demissões. Linha de tendências dos gastos com o jogo ao longo do tempo. As estimativas da receita anual fossem um pouco lógicas. Então, sim, a perca de 45% é importante e não era necessariamente uma projeção descontroladamente inflada, por mais míope que acabe sendo. Houve uma queda real e prejudicial pós queda da luz em termos de engajamento barra gasto do jogador. E a queda da luz vendeu muito bem, segundo ele. Os funcionários estão extremamente irritados com a liderança e muitas vezes comunicaram isso publicamente em reuniões. Agora, sobre a próxima DLC, a forma final. O atraso da forma final foi conhecido por alguns há meses atrás, mas está acontecendo tarde o suficiente. Onde não pode haver uma DLC do tamanho corte de 30 anos da Band para dividir a temporada, já que isso levou cerca de 8 meses para ser construído. Haverá alguma coisa durante a temporada 23, embora sem detalhes ainda. Então, 8 meses foi o que foi preciso para ser feito o pacote de 30 anos. Agora imagina uma DLC, viu? Eles querem que a forma final não seja apenas tão bom quanto a Renegados ou Tekken King, mas melhor. Daí o feedback de bom, mas não perfeito, que será polido durante o atraso. Esse é a melhor DLC que a gente já viu. Interessante é que eles compararam a forma final com a Forsaken, viu? Ano passado, ou início desse ano até, a Forsaken pra eles, o que eles tinham falado pra gente, é que era impossível de chegar lá. Era impossível de fazer tanto conteúdo quanto a Renegados nos entregou, porque eles não têm, tipo, o gente suficiente e o tempo suficiente para entregar esse tanto de conteúdo que a Renegados nos entregou, tá? Porque, pra quem lembra, até a Renegados foram 3 ou 4 estúdios trabalhando em cima. E até ano passado, eles falaram que não haveria novamente uma Renegados, e agora eles estão comparando o futuro, né? Eles querem que a forma final seja melhor do que a Renegados. E os redes possuídos foram DLCs que mudaram totalmente o jogo. Então é interessante, mas duvido muito em geral, viu? Cara, foram dois DLCs com muito, muito conteúdo e que mudaram muito o jogo. A campanha é da forma final e os recursos são declaradamente bastante sólidos, mesmo em seu estado atual, antes do trabalho futuro planejado. Mas eles querem ir ainda mais longe e há alguma preocupação com a crise para que isso aconteça, mesmo com um atraso. Agora sobre Destiny em geral, parte da nova equipe de PvP foi impactada por demissões. Muito bom saber que, mais uma vez, o PvP, um progresso significativo já foi feito no pacote de mapas para o PvP em 2024 e não deve ser cancelado, graças a Deus. Nenhuma mudança significativa foi anunciada aos funcionários para o futuro a longo prazo dos planos de Destiny 2, por causa dessas demissões e do atraso. Não há planos conhecidos para reduzir o suporte de Destiny 2 abaixo dos níveis já planejados. Nenhuma informação nova sobre o longo prazo ou algo como o Destiny 3. O sistema de LFG, que vai ser aí temporada 23, ou seja, próximo, tem sido extremamente difícil de ponto de vista tecnológico e supostamente foi anunciada à comunidade antes dos próprios desenvolvedores. Então a gente soube primeiro que ia receber aqui o dos próprios devs, velho. É muito mais complicado do que os jogadores entenderão, mesmo que pareça uma coisa óbvia que o jogo deveria ter, que vai anunciar primeiro para a gente do que para eles a análise ver. Muitas reuniões sobre microtransações em que muitos devs queriam reduzi-las, mas sempre receberam a resposta de que são necessárias. Dado o quão caro o Destiny é de operar. E as reclamações das novas microtransações dão sempre a refletir a realidade. Cartões de evento podem parecer custos, mas eles vendem bem. Você ficaria surpreso com quantas pessoas ainda compram as expansões antigas. Mesmo que elas deveriam ser gratuitas, o objetivo final para a Band é seu estúdio com vários jogos e fluxos de receita. Mas mesmo que o Marathon seja um sucesso, provavelmente não há planos para uma enorme migração em massa da equipe de Dasher para o Marathon, abandonando a franquia. E todas as notícias que o Pautássio trouxe para a gente, é muito interessante ver que tem algumas coisas ali que foram anunciadas primeiro para a gente do que para eles, cara. Isso aqui me deixou em muita análise. A próxima DLC sem comparada ali a Renegados, duvido muito. PVP, T, dimensões, nada de novo, né? E é isso, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Agora tá aí. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.